Bom, vamos lá, né, pessoal? Muito bom dia a todo mundo aí. Vou começar com as marcações aqui, né? Com o nosso gráfico mensal. Vamos ver o que está fazendo o nosso gráfico mensal aí. Mais uma semana fechada aí. Vamos calibrar nossos alinhamentos aí. Bom, nesse exato momento aí, não faz nada. Preciso estar aqui em cima, né, até eles... Não há necessidade de ficar marcando isso aqui, não. Porque até eles chegarem aqui é muito ponto, né? Só marcar aqui em cima mesmo, aqui. Se quiser marcar isso aqui também, marca. Não acho necessário. Acho esse necessário. Vamos para o semanal. Grave que o semanal fechou na sua ignição de alta aí, né? Aqui sim, eu acho que você querer marcar. Não para você querer bater de primeiro, mas... Para você saber que aqui é um fechamento da semana, ó. Marca aqui essa região. Entendeu? Vem aqui, ó. Destaca ela. Para você não... Esquecer que é um... É um candle da semana passada isso aí. Então... É só isso mesmo. E... Marcar aqui, né, esse candle aqui. Com esse fechamento aqui também. Com essa mínima, claro, e esse fechamento. Dois. Aí, pronto. Coincide ali, aqui, tranquilo. Bom, é o que eu digo, né, pessoal? Ó, até... Se vocês quiserem marcar essa região, beleza. Mas... Eu marcaria aqui. E até chegar aqui, ó. Eu tenho que passar tudo por isso. Então... Conforme ele vai andando, eu vou marcando. Vê? Beleza? Aqui, não tem o que fazer. Estamos sem marcação. Vamos para o gráfico de área aqui. Ver que você encontra alguma coisa. Deve ter alguma coisa no passado lá no InFoot, mas... Eu não faço marcação no InFoot. É... Não dou indicação de quem faz, não faz. Cada um se destaca aí, entendeu? E aqui, vamos marcar essas máximas e mínimas aí, né, dos dias anteriores aí. Diário, marcar esse. Temos esse gatilho aqui também, ó. Lá em cima que ele passou direto. Temos essas regiões aqui. E vou marcar como esse fundo aqui e esse nível aqui. Beleza. Aqui são os gatilhozinhos. Oportunidade. Ignição de alta aí. É o gatilho muito... É... Cheio, né? Porém, os gatilhos aqui é só aqui mesmo, essas marcações. Se você quiser marcar esse aqui, por questão de ter uma barra de muito forte compradora, você pode marcar também. Não há o... Por que não? Destaca ela. E pronto. Já é 10 horas do mercado aí, já. Hoje eu cheguei um pouco atrasado aí. Acordei meio cansado aí. Três minutos. Bom, temos nossas regiões. Vou fazer o 120 minutos aqui com vocês também. Eu não passei no 120 minutos aqui para dar uma olhada. 120 minutos. Temos pontos parados no 120 minutos. Marcação que vai ficar para a semana aí, se vocês quiserem também aí. Marcação que vai ficar para a semana. Marcação que vai ficar para a semana. Tivemos esse nível aqui também abaixo, né? Região e gatilho aqui também, ó. Regiãozinho aí, né? Isso aqui é tudo ponto, galera. No micro, isso fica mais melhor, viu? Tudo ponto aí. Tudo entrado. Tivemos uma possível... Projeção de Fibonacci, né? Do movimento do dia anterior. Tivemos um teste aqui novamente, ó. 50%. Tentativa de rompimento novamente, ó. Jogou o preço para cá. Tem pernada de pullback aqui, ó. Nessa região também, ó. Então, eu vou pôr no silencioso aqui, para eu não... Deixa eu ouvir aqui, peraí. Precisa de... Precisa de você. Precisa de você com urgência. Pronto, galera. Desculpa aí, vou desligar o celular aqui para não causar interrupção aqui. Novamente aí com nós. Responder aí a mensagem. No ano aqui, vamos marcar isso aqui também. Marcar esse nível aqui para ver o que ele vai fazer aí. Certo? Quero ou não, esse é um gatilho de venda, né? Então, vamos marcar ele também. E pronto. E aí E aí Obrigado. Obrigado. Nosso gráfico de 30 minutos. Respondendo a minha mãe aqui, rapidinho. Falando pra ela. Bom, 30 minutos. Vamos ver se passamos 120 minutos aqui. Vamos ver se já temos tudo certinho aqui. 120 minutos. Bom, já tá tudo certo. E tá tudo certo. Se quiser marcar esse movimento também aí, ó. Pode marcar. Mas no momento aí, estamos certo. 30 minutos. 30 minutos veio aqui nos seus últimos rompimentos. Talvez no seu possível teste pra continuidade. Ficou aqui acima, né? Mas que é um topo duplo, né? Então topo duplo, joga pulso fundo. E aqui já é uma região de meio que fundo, né? Vamos aguardar aí a melhor entrada aí pra nós poder pegar uma meta aí no mercado aí. aqui no 30. Aqui no 30. Posso marcar essa região. Posso marcar essa região também. Mas é que já veio tudo aqui, né? Mas é só questão de você saber aí o movimento. aqui no 30. Aqui dá uma calibrada. Beleza. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. fazer uma das melhores operações pra você já estar no fundo. Então não tem o que fazer. Eu cheguei um pouco atrasado no mercado aí. Vou ver se eu consigo bater minha meta nesse horário aí. Vou ver se euゃ. Essa é a 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 b. É a 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 Obrigado. E vamos embora, vamos embora que pela análise do diário aí né, ele pagou né, agora tá vindo aqui, vamos ver o que vai fazer. E a operação ali ó, bom, é a entradinha era aqui ó, nesse aqui momento aqui com o stop aqui, e gerar essa proporção até mais ou menos aqui fundo né, porque ó, pá, pá, pá. Veio, fechou, engolfando praticamente tudo aqui abaixo, o movimento, e fez um micro pullback de Kenda Kenda, que você só consegue ver aqui ó, e foi. Esse top aí é de, de um contrato aí ficaria uns 30 reais aí, você podia buscar aí mais, talvez até o fundo do movimento aí, uns pontos de parada aí, uns 70, 80 aí. Vamos lá, não tenho pressa, sossegado, não tenho pressa, vamos aguardar um melhor movimento aí. Tá batido bem, 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 tá batido bem. Tá batido bem, tá batido bem, tá batido bem, tá batido bem. Tá batido bem, 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 tá Tchau. 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 Fé aqui, mano. Mas, velho, no momento aí, ó, tem que esperar, velho. Tem que esperar, mano. Tá. Tô um pouquinho os tempos gráficos aqui, ó. Forte não sou eu, não. Forte é o Deus que está na minha vida. Se não fosse ele, eu não suportaria nenhuma das pancadas que eu levei lá atrás. Se eu tô de pé hoje, é graças a Deus. Forte não sou eu, não. Forte é o Deus que está na minha vida. Se não fosse ele, eu não suportaria. Tá em região aqui, galera, ó, onde ele tá. Aqui, em região, aqui, ó, não é muito bem vender, não, ó. A oportunidade de venda já aconteceu, já. Agora aqui é oportunidade de compra ou passar direto, viu? Então, aí, o filho meu ficar muito tranquilinho aí e esperar aí o melhor momento do mercado aí. E aí, ó, o senhor, 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.